O processo de impeachment do governador de Santa Catarina foi aprovado pela comissão de julgamento. Karina Kopp. Sim, ele já será afastado e a partir de terça-feira a vice Daniela Heinert assume como governadora do estado de Santa Catarina durante o processo de julgamento do impeachment. Ela também foi denunciada, mas o pedido foi negado. Carlos Moisés poderá ficar afastado por até 180 dias. Ele é denunciado pelo crime de responsabilidade por ter concedido aumento salarial aos procuradores do estado com decisão administrativa com o intuito de equiparar ao salário dos procuradores da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina. Carlos Moisés ainda pode ser absolvido e durante esse período de afastamento ele terá redução de um terço do salário que poderão ser devolvidos a ele caso ele seja inocentado.